Música Tá que pariu, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, outro tem outro ocupando Meu lugar, puta que pariu Não sei como o negócio vai aguentar Ei, novinha, aonde você tá? Vou mandar aí a loque que eu tô indo te pegar Ei, novinha, aonde você tá? Eu já tô preparado, só falta você ligar Eu já tô preparado, só falta o brilhado do meu pescoço Tá bom, não importa o brilhado do meu bolso